Música Pessoal, estamos aqui no Sindicato Rural de Caçu, em Goiás, com a Esté, que participou com a gente do painel de levantamento de custos de produção em pecuária de leite pelo projeto Conto Futuro. Esté, conta pra gente o que você achou do painel, qual a importância do produtor em conhecer essas informações e como isso pode auxiliar na gestão da propriedade rurada. Boa tarde a todos. Gostaria de poder falar que eu sou filha de produtor rural, sou médica veterinária, sou técnico de campo do Senar, na cadeia do leite aqui na região. Achei, assim, de grande importância pra todos estar conhecendo como é que está o cenário, como é que os produtores de leite estão em relação aos custos. Também eu lia os produtores, recheio e perguntei, ele não sabe o que eu gosto de produção e eu nessa... Na parte de assistência, eu tenho levado pra eles, né, a questão da parte econômica, pra gente estar melhorando cada vez mais esses resultados, né, e ter uma atividade rentável. E você acha que aqui, com as informações que a gente trouxe pro pessoal, eles vão conseguir melhorar a produção, tem uma tomada de decisão mais assertiva dentro da propriedade? Acredito que sim. Eles foram embora com uma pontinha ali, vão ficar com isso na cabeça e tentar melhorar assim. Beleza? Muito obrigado.